E aí pessoal, mozo retornando aqui, hoje vamos fazer aqui um super review, hoje review de livre, review livre, sem texto pré-produzido, de um game cara que eu quando assisti o videoclipe eu fiquei muito assim preocupado, eu falei cara esse jogo vai ser muito estranho, porque os personagens pareciam assim, os jogadores pareciam jogadores de pebolim, e esse é um jogo de futebol americano. Estamos falando de 2MD VR Football, primeiro jogo de futebol americano em realidade virtual, e ele te transforma num quarterback, que é aquele jogador que pega a bola e arremessa para os outros, é o cara que é o cabeça do time, é o que monta a jogada. Olha que eu não entendo absolutamente nada de futebol americano, a não ser o que eu já joguei em videogame, e eu entendo que o objetivo é você fazer a bola chegar, você avançar jardas no campo para chegar o mais perto possível do gol lá do time oponente. E nesse game você vai jogar os últimos 2 minutos de uma partida super disputada, e você vai ser essa figura aí, o quarterback. Beleza, como que funciona isso aí gente, imagina esse tipo de jogo em realidade virtual. Quando eu vi o clipe, o vídeo, os lançamentos, eu falei, cara, isso não vai funcionar, mas graças a Deus eu estava redondamente enganado. O jogo é muito divertido, me diverti muito, muito, muito. É um jogo que com certeza eu vou voltar para jogar outras vezes. Recebi uma chave do game para fazer o review, mas, cara, vocês sabem que às vezes eu recebo e falo mal mesmo na maior, mas não é o caso desse game. Esse game aqui realmente é bem divertido e é super barato, vale muito a pena você investir nele aí, já vou adiantando. Bem, o gráfico é bem honesto, na parte de tutorial o gráfico está bem legal, bem nítido. Na hora que abre o jogo mesmo, ele dá aquela serrelhadinha que você já conhece do PlayStation VR. Mas, tranquilo, o som é bom, bem adequado, você tem a voz dos treinadores, a galera vibrando e tal, é bem bacana, bem tranquilo. Preço já falei, R$ 39,90, super barato, certo? Tem suporte a VR? Não tem, está tudo em inglês, tá? Infelizmente, essa é uma coisa ruim do jogo, mas, cara, dá para você entender, não é difícil, é tudo só, você vai navegar nos menus e palavras cognatas, enfim, nada de especial. Tem algumas opções de customização no jogo, principalmente controles, altura, a sensibilidade da bola quando você vai jogar. Num primeiro momento no tutorial você treina como fazer os passes, cara, e a física disso funciona muito bem, muito bem mesmo, você vai usar os moves nesse jogo sempre. E é fantástico, cara, é muito interessante, assim, acho que é o primeiro jogo de lançar o objeto que eu vejo que o objeto realmente vai para onde você joga. É muito, muito bem feito. E isso no jogo também fica bem legal, cara, quando você acerta um passe, cara, você vibra, porque ir ver o pebolinzinho correndo lá para frente, cara, é muito divertido. Outra coisa também que é divertida é quando ele se amontou em volta de você, cara, dá vontade de rir. É muito, muito legal. É, enfim, você pode também personalizar suas jogadas. Ele tem quatro jogadas padrão, mas você pode ir lá no quadro, cara, para cada botão do move, do estrela, quadrado, círculo e triângulo, tem uma jogada específica. E você pode ir lá no quadro de jogadas e mudar, cara, essas jogadas. E os bonecos vão fazer essas jogadas do jeito que você planejou. Eu não testei muito isso, eu fiz coisas muito genéricas, assim, mas me diverti muito só com isso. Mas se você tiver a cabeça e souber fazer isso, cara, é um jogo até de estratégia bem interessante. O que mais que eu posso falar? Tem troféu, tem troféu platina. É um troféu basicamente jogando e tentando vencer o maior número de partidas. Você provavelmente vai conseguir esse troféu fácil. Tem algumas coisas específicas, mas você, olhando lá a listinha, dá para conseguir. E que é isso, cara. Assim, eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Fica aí a dica para vocês, se quiserem experimentar. É um jogo ativo, você vai se mexer bastante. E está aí por um preço bem camarada. Vale muito o que está sendo cobrado. Tem muito jogo que custa bem mais que isso, que não vale, não dá a diversão que esse jogo te dá. É isso aí. Recomendação dessa semana para vocês. 2MD Football VR da Truant Pixel. Jogão, experimentem que é bem legal. Um abraço, tchau. 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 Tchau.